Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero conversar com vocês enquanto eu mostro também o processo acelerado de um desenho aqui que eu fiz sobre um assunto que a gente tenta evitar, que a gente não quer falar sobre ele, que ele dá medo, mas é ela, a perspectiva. A gente vai tratar um pouquinho disso e como esse trabalho que eu fiz aqui dessa vez me ajudou a reforçar um dos pontos mais importantes sobre a aplicação de qualquer fundamento do desenho. E você vai aprender um dos três pontos, então você vai aprender quais são esses três, qual que é o um que eu tentei aprender com esse trabalho e como você pode fazer pra melhorar isso também, certo? Então vamos pra lá depois da vinheta. Brush Rush! Muito obrigado, Sr. Cronico, por tocar a vinheta, valeu. Gente, é o seguinte, perspectiva é aquele assunto que bota medo na galera, que todo mundo fica ansioso, começa a suar frio, as pernas começam a tremer, as mãos... Mas calma, eu peço pra que você tenha calma, porque faz, né, assim, quando você vê aquele grid cheio de linhas, quando você vê aquelas imagens de veículos super detalhados, quando você vê esse tipo de coisa, dá um medo. E eu compartilho essas sensações. Eu evitei ao máximo o estudo de perspectiva até a hora que eu falei Ah, eu preciso disso daqui pra ir pro meu próximo nível. Eu preciso disso pra que eu possa ir pro meu próximo nível. Foi quando eu tive essa consciência que eu falei, agora eu vou encarar, agora eu tô pronto, certo? Dependendo de onde você tá na sua jornada, não tá na hora ainda de você ir a fundo. Dá pra você ver muita coisa, mas não precisa necessariamente você ir tão a fundo. Porque, gente, aqui vai o ponto que eu queria compartilhar com vocês antes da gente ir pro processo. Eu creio que todo fundamento de desenho, todo tipo de assunto que você tem que aprender pra reproduzir e criar artes que tentam fazer o mundo real, de alguma maneira, e, no caso, a perspectiva ajuda a gente a ter profundidade, mas também ajuda a gente a ter um ponto de observação específico pra aquela cena que a gente tá olhando. A gente tem um observador que tem uma altura e um ângulo de visualização. É isso que a perspectiva dá pra gente. Porque muitas vezes a gente fala, na perspectiva, as pessoas pensam naqueles bonecos deformados com mãozão, assim, ó... E é legal, a perspectiva também nos permite fazer isso. É a deformação pra gerar profundidade e tudo mais. Isso é maneiro. Mas o desenho de um quarto como esse implica entender perspectiva. Uma cena simples com um personagem em pé implica em perspectiva. Por quê? O que é perspectiva? É o conceito em que a gente vai desenhar uma cena que tem um observador, que tem uma altura e que tem um ângulo. Certo? Isso é o quê, Guilherme? Isso é um conceito. Pra que me serve esse conceito? Se eu não sei aplicar? Pra nada. E aí que tá o ponto. Tem, pelo menos, duas dimensões aqui pra gente entender. Olha a primeira dimensão. A dimensão conceitual. Olha aqui. Põe as suas mãos, ó. Vem na altura dos seus olhos. Que, no caso, é a altura da minha câmera. Eu vi que essa câmera aqui tá basicamente na altura dos meus olhos. Então, ó. Se eu botar aqui a câmera basicamente na altura dos meus olhos. E eu for olhar para baixo. E se você for pensar que a altura dos meus olhos tá mais ou menos a mesma coisa, né? Eles mudam um pouco, mas que a altura dos meus olhos, mesmo se fosse assim, ó. Mais assim ou mais assim. Você pode fazer isso com uma folha também. Botar uma folha aqui assim, ó. Finge que esse é o seu horizonte. É o seu horizonte. É aquela coisa que divide o mundo ao meio, bem na altura da sua visão. Quando você olha para baixo, o que que acontece com esse plano que corta o mundo ao meio? Ele subiu. Essa linha subiu. E o que acontece quando eu olho para cima? Ele tá descendo. Faz esse experimento. Repara como que tá aqui, ó. Desceu. Subiu. Olhar para baixo significa subir a linha do horizonte. Para cima significa descer a linha do horizonte. Já tá entendendo? Essa é uma dimensão conceitual que faz você começar a ter ideias de como aplicar. Mas uma coisa não garante a outra. E aí que vem a segunda dimensão que você vai precisar estudar sobre perspectiva ou qualquer outro fundamento de desenho, que é o processual. Guilherme, como assim? São as etapas e principalmente as decisões que você tá tomando a cada momento pra continuar a cadeia lógica que leva o seu desenho até o final dele. Eu acho que isso que é importante, né? A gente pensa às vezes no desenho, sei lá, como se fosse uma parede de tijolos, né? Você começa com esboço, depois faz linha, depois faz cores, depois finaliza. Como se fossem tijolos unicoizados que vão no mesmo lugar sempre. Mas não é. Um desenho envolve um monte de decisões lógicas que têm consequências. E normalmente são as do início que têm as maiores consequências, né? Como você viu naquele vídeo que a gente mostrou o processo de pintura ali daquela cena. A maior parte do processo tá no final, tá na pintura, na finalização, do não sei o quê. Mas a maior parte do resultado da imagem são decisões criadas ali nas thumbnails, ali nos rascunhos, ali no grid de perspectiva. É ali que tá a essência, a origem do desenho. Tudo que importa naquele desenho tá ali. E as outras coisas são só a execução, né? Então, gente, como é que você faz pra melhorar a sua percepção processual? Um, com prática. Fazendo. Vai ver e fala, não deu certo. Aí você vai falar, opa, aqui deu certo. Por quê? Ah, porque aqui eu comecei fazendo isso primeiro e depois aquilo. Deixa eu dar um exemplo prático. A gente falou da ideia, pô, se a minha câmera tá pra baixo, a linha do horizonte vai ficar lá em cima desse meu frame. Beleza. Então, vamos começar com essa decisão no nosso trabalho? Vou decidir o frame ali da minha tela e vou falar, pô, onde vai estar a linha do horizonte? Tá sendo a primeira decisão. O que é decidir isso, na verdade? É pensar qual é a altura da minha câmera e qual é o ângulo que essa minha câmera tá observando a minha cena. Dois termos muito conceituais estão vindo pro mundo da aplicação prática pelo processo na hora de falar assim, vou decidir onde vai ficar essa linha. Vai ficar acima da tela, embaixo da tela e tudo isso vai ter consequências lógicas pro resto da minha imagem. Legal, Guilherme, ok. Tô começando a entender. Qualquer outra forma de eu melhorar esse meu processo, tentativa e erro, vendo outras pessoas trabalhar, vendo outras pessoas desenhar, ouvindo elas falando sobre como é o processo delas e como elas trabalham aquelas etapas. Isso é muito importante. Isso é muito relevante. O Speed Art, a primeira vez que eu conheci esse tipo de vídeo, né, que hoje eu faço, mas 10 anos atrás eu só consumia, né, foi ali que eu vi pela primeira vez, mesmo que fosse um vídeo de uma hora e meia, sem música, sem áudio, sem nada, foi ali que eu vi pela primeira vez todas as decisões que aquele cara tava fazendo. Eu não tava vendo só um desenho surgindo. Eu tava vendo, pô, ele decidiu fazer o rascunho, decidiu colocar uma basezinha de luz e sombra, depois ele tá colocando cor, mas por que ele tá fazendo isso? Ah, faz sentido fazer isso? Ah, então eu comecei a ver como é que era o processo, certo? E aí a aplicação prática. A aplicação prática vem através do processo. Vem através de entender o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro. E isso pode ser diferente. Por que que você faz primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo? Se você não entende a lógica por trás da coisa, não existe prática sem conceito, então não tem conceito sem processo, você precisa dessas duas dimensões. A terceira dimensão é a artística. É, tá, e agora? O que significa desenhar uma cena que olha pra cima? Pô, eu posso mostrar o céu de outro jeito? Eu posso fazer um personagem gigante parecer ainda maior? Se a minha câmera está baixa e olhando num ângulo assim, pra cima? Um contraplonger? Será que fica legal? Todas essas coisas são as dimensões artísticas, é o impacto que isso acontece. Lembre-se, como eu estudo cada uma dessas coisas? E aí que tá o ponto, você precisa estudar cada uma dessas coisas de forma diferente. Não é uma coisa só. O impacto artístico das decisões de ângulo e de câmera, você estuda com composição, com cinematografia, com narrativa visual, com quadrinhos. Todas essas mídias usam isso muito e você vai ter que puxá-las dali de alguma maneira, né? E lógico, as pinturas também são uma dessas, né? Qual que é o outro grupo de coisas do processo? Você vai ver pessoas trabalhando, desenhando cursos onde você tem um artista legal e ele explicando por que ele tá fazendo aquilo. E mesmo que seja só um curso, assim, de me veja desenhar, como existem muitos, talvez tenha algo ali interessante pra você perceber e que vai te ajudar a tomar as suas próprias decisões, né? Outra coisa relevante é essa dos conceitos. E aí, meu amigo, quanto melhor for o conteúdo didático que você tiver acesso, melhor pra você. E aí, onde é que eu encontro isso? Olha só, nos cursos do canal Brucho Rocha, a gente tem ali uma introdução bem legal ao assunto de perspectiva. E eu também vou fazer uma revisão sobre esse assunto nas minhas lives fechadas na Twitch, agora nesse sábado 9 da manhã. Compareça lá, se você é um sub ou você pode ser um sub, você vai ter acesso às aulas anteriores e às aulas novas que eu estou fazendo por lá. E a gente vai fazer uma revisão de perspectiva porque ela vai ser um assunto crucial pra gente continuar falando sobre anatomia, sobre desenho da figura humana, sobre coisas que tem a ver com tudo isso, certo? É isso que a gente vai discorrer, porque esse curso sobre o desenho da figura humana, da anatomia, do não sei o que, eu estou fazendo ele primeiro pela Twitch. Eu estou conversando sobre os assuntos com vocês e eu estou, sinceramente, me motivando muito pra estudar a mais a fundo isso. Estudar como trazer esse conteúdo de forma didática pra vocês, a preparar esse material, graças ao fogo de baixo da minha bunda, que é ter que preparar uma aula para a próxima semana, certo? Então, tá me ajudando demais e eu espero que vocês estejam aproveitando também, ok? Então, ao invés de você olhar pra, tipo, perspectiva e falar assim, Guilherme, eu já li, eu não entendo, não funciona, pensa nisso. Você desenvolveu um pouquinho a sua percepção conceitual, agora você vai aumentar um pouquinho do seu processo, e depois você vai aumentar um pouquinho da sua percepção artística da coisa, e depois você vai fazendo com a experiência, com o tempo, durante o tempo, durante o processo da sua jornada artística. Você vai esticar e aumentar os níveis de cada uma dessas coisas dentro do seu processo. Você não vai entender um assunto na sua totalidade de uma vez só. Isso é um dos conceitos que eu falei na primeira aula que a gente fez na Twitch lá. Níveis de complexidade. Aprenda os assuntos em níveis de complexidade que vão progredindo. Então, aprende a versão mais básica. Um ponto de fuga, dois pontos de fuga, não sei o que, como é que faz, como é que desenha, como é que decide, tá? Qual é que é o impacto disso? Como é que eu vou pra além disso? Como é que isso vai expandindo? Aí você vai ter que ir além e ir um pouquinho por vez, certo? Mas não tente absorver todo esse assunto de uma vez só que não funciona, certo? Gente, falamos tudo o que eu queria antes da gente começar o nosso processo acelerado. Vamos lá pra ele. Gente, isso aí que vocês vão ver nesse primeiro é um rascunho da perspectiva da minha cena. E o que eu quero dizer por rascunho da perspectiva da minha cena? Eu tô tentando elaborar aqui um processo, uma sequência de etapas, pra ver como que eu faço pra definir um ângulo mais ousado na minha cabeça. Eu sei que eu dificultei um pouquinho demais. Depois que você faz, né? Lógico, você percebe onde você errou. Mas vamos lá. Aqui vocês podem ver que eu tenho um ponto na minha cena. Eu vou adicionar um outro lá em cima. E depois vou fazer várias linhas paralelas aí, verdes, que vocês estão vendo. Isso é uma cena que poderia ser considerada uma cena de dois pontos de fuga, né? Pra pensar assim, tem um eixo horizontal e dois desses eixos estão deformando, né? Normalmente isso poderia ser visto como se eu estivesse aí desenhando um grande prédio, né? Que tá sendo observado de baixo pra cima. Mas na verdade a gente tá fazendo o chão de uma sala. Você entendeu que loucura? É muito engraçado. Só essa dimensão de perceber que, pô, eu não tô fazendo um prédio, mas o chão de uma sala já quebrou toda a minha cabeça. E aí eu tava com um problema pra fazer objetos rotacionados dentro dessa cena. Por quê? Eu percebi que seria muito mais fácil fazer isso se eu tivesse acesso ao meu ponto de fuga, né? A minha linha do horizonte. Sabendo que essa é uma cena que tava sendo observada pra baixo, que a câmera desceu e tá vendo a parte de baixo da minha tela, eu sabia que pra rotacionar objetos eu teria que criar pontos de fuga lá em cima pra fazer eles estarem funcionando ali. Mas aí eu tô começando a rascunhar a minha cena, mas eu ainda assim tô... Eu ainda não sei exatamente por que que eu tô fazendo isso de um jeito ou de outro, sabe? Eu ainda tô sem muita clareza, porque eu não tenho muita experiência desenhando cenas vistas nesse ângulo. Eu não faço isso todo dia. Não é todo dia que eu faço uma cena que é um contraplungê ferrado... Não, um plungê ferrado mesmo, olhando pro chão, onde os personagens estão nesse tipo de ângulo, sabe? Isso é difícil pra mim. É difícil pra mim porque eu tenho pouco processo pra isso. Então eu comecei a entender um pouquinho melhor. Pô, eu posso dar uma dica? Qual que é a primeira linha que eu faço na hora de criar um novo objeto? Pra onde eu puxo essas linhas, certo? Então tudo isso daí é o meu test drive pra fazer a minha cena de verdade. Então aqui eu tô tentando entender processos. Eu tô... Tá, como é... Então é isso que eu tô tentando fazer nessa imagem nesse momento. E depois que eu tive essa maçaroca de linhas, que eu sei o que são, porque, né, sou eu que tô desenhando, rascunha sim, né? Só quem tá fazendo que entende o que tá acontecendo ali. Eu consegui rascunhar, rabiscar ali por cima com as outras coisas que eu já sei. Talvez eu tenha feito um bico 3D pra me ajudar. Eu consigo tentar visualizar isso daí, que na verdade eu até esqueci de falar, né? A gente tá desenhando o Batman e o Darkwing Duck, que a gente fez num desenho de cabeça. Eu tô com uma imagem no meu cérebro faz tempo, galera, que é deles dentro de uma cena do crime, analisando ali, vendo pistas juntos, pensando como é que resolvemos esse mistério. E eu tava doido pra transformar isso em realidade. E essa imagem verticalizada, com um de um lado e um do outro, é uma que tá no meu cérebro. Guilherme, ela tá de verdade no seu cérebro? Você tem memória fotográfica? Não. Eu tenho o conceito mais ou menos bem estabelecido da imagem e uma impressão de como ela poderia ficar. A minha imaginação visual, né, pra quem pergunta, e de vez em quando a gente volta sobre esse assunto de a fantasia, de não conseguir imaginar coisas no cérebro, eu digo pra vocês, a minha imaginação visual é bem marromeno. Mas ela, no sentido de que ela me parece muito inespecífica. E que, no final das contas, é o processo da arte, é o processo de tomar decisões que vão informando todas as próximas e faz a imagem aparecer. Então eu decido o ângulo da câmera, o negócio, não sei o que, não sei o que, mas eu tenho uma impressão de como a imagem poderia ser. Acho que a parte de cores, eu acho que eu consigo imaginar muito melhor do que a parte do desenho em si. Mas a paleta de cores de uma cena, porque essa daí era preto e branco e vermelho, sabe? Então eu consigo visualizar muito melhor. É interessante, cada um vai ter isso de forma tipo... Guilherme, eu não acredito que o que a gente imagina dentro da nossa cabeça é diferente. É diferente pra cada um. A ideia, tipo, é os dois olhando, um corpo morto em cima do tapete, a mesa lá no fundo, é um ângulo bem ousado, é algo bem legal. E pra mim aí, tava bom. Eu consegui fazer esse primeiro test drive e ver como é que poderia ser essa cena e entender quais são as coisas que eu gostei e não gostei. Uma coisa que eu fiz questão de trabalhar aí na nossa versão oficial. Eu peguei a nossa linha do horizonte e abaixei ela um pouquinho mais. Ela tá mais próxima agora. E aquele ponto de fuga que antes tava no meio da sala, eu deixei ele pra fora da cena também, lá embaixo, certo? Então, o que que isso efetivamente nos faz? A gente tem uma cena agora que a gente tá vendo ela um pouco mais de frente. Ela não tá tão assim, a câmera, né? Não tá tão lá em cima no teto, olhando pra baixo. A gente tá com ela um pouquinho mais inclinada pra frente. Então ela fica mais fácil... É... Não tem nada fácil nessa cena. Fica pra mim melhor no sentido de atingir a ideia que eu tava querendo. Então aí, eu tô tentando, de novo, entender esse processo de... Pô, como é que eu faço nesse chão aqui, essas marcações, pra conseguir desenhar essa mesa, certo? Então, qual que é o primeiro ponto que eu tô decidindo? Pô, a quina da mesa vai ficar aqui. Legal, a outra quina vai ficar lá. Ótimo. Então, vamos fazer o ponto de fuga que tonecta essas duas. E aí, eu gostei de poder trabalhar, né? Isso é uma ideia, né? Guilherme, como é que eu vou desenhar coisas e pontos de fuga e não sei o quê, se tudo isso fica fora da minha cena? Ó, faz um canvas maior. Aí, toma cuidado pra não exagerar também. Eu fiz um canvas maior pra trabalhar tudo isso. Guilherme, não tem outras ferramentas de desenho que podem te auxiliar? Plugins e não sei o quê? Sim. Guilherme, não tem 3D, Blender e outras coisas? Também tem. Você vai ver também o que eu fiz com 3D, eventualmente, nessa cena. Mas esse é uma arte, não é nem uma arte, gente. Esse é um estudo, é um processo que foi pra eu tentar exercitar o meu cérebro de processo. E eu ver, pô, como é que eu vou tomar essas decisões? Quais são as etapas? Então, toda vez que eu tô fazendo, eu tô fazendo um test drive. Toda vez eu tô tentando ver qual que é a forma mais fácil, a forma mais interessante, a forma mais simples pra chegar no resultado que eu tô querendo. E aqui, gente, é hora de errar. É hora de fazer e não gostar. É hora de tentar de novo. E não tem problema. É hora de também ver se a sua compreensão teórica, conceitual, é sólido ou não é. Porque o que eu vou fazer, gente? Depois que eu terminar esse desenho, eu vou no Blender e vou recriar a minha cena em 3D e ver o quanto eu acertei e o quanto que essa minha intuição desenhística tá batendo, não tá batendo. O quanto que eu tô consolidando desses fundamentos aí. Porque, gente, eu vou falar pra vocês. Sabe aquele artista que todo mundo considera o maior desenhista? O grande gênio do desenho, que é o Kim Jong-gi. Descobri que é assim que eu pronuncio o nome dele. Eu sempre falei errado na minha vida inteira. O nome dele é Jong-gi, né? Kim Jong-gi. O Kim Jong-gi, gente, é um artista coreano, pra quem não conhece. Ele é careca. Tem um cavanhaque bonito. E uns braços. Uns ombros. Mar de óculos. Ele é casado, tem filho. Mas o Kim Jong-gi, gente, o que que acontece? Ele é reconhecido muito pela sua memória fotográfica incrível. Pela capacidade dele de desenhar objetos hiper detalhados e complexos. Sem rascunho, sem nada. De primeira, ali com sua caneta, pincel, ele vai desenhando e vai fazendo. As coisas vão aparecendo no papel, né? Gente, de longe, depois que eu comecei a ver mais vídeos dele e também comprei umas aulas dele online aí pra ver o que que ele tinha pra falar. E de longe, acho que a maior relevância do conteúdo do Kim Jong-gi pra mim foi sobre processos, sobre decisões, sobre o que eu faço primeiro, segundo e terceiro com relação à perspectiva. Acho que isso é o mais legal desse conteúdo que eu adquiri dele. E essa dimensão processual faz toda a diferença. porque se o Kim Jong-gi não faz rascunhos, se ele não testa pra errar, então cada decisão dele é muito bem selecionada e informa todas as outras. É isso que ele faz. Então quando ele começa a desenhar o início da testa de um personagem e ele faz a sobrancelha, ele na verdade tá decidindo qual que é o ângulo de observação daquela câmera pra aquela cena inteira. Porque se você for parar pra pensar, qualquer um desses personagens, Bico 3D, qualquer um desses personagens... Eu não consigo imaginar o Bico 3D ainda, então eu tive que tirar foto do Bico 3D. Gente, me perdoa, eu não sou perfeito. É, você pode fazer isso também. Uma coisa que o Kim Jong-gi faz é isso, ele consegue tomar decisões, cada traço segue a consequência da primeira decisão que ele tomou na primeira traçada. E é por isso que ele fala que a coisa mais importante do seu desenho é a primeira linha que você faz. E no nosso caso, é a mesma coisa, o que a gente tá fazendo aqui é a mesma coisa. Quando eu falo sobre entender conceitualmente a perspectiva, o caramba, ele também faz isso. E quando a gente fala sobre desenhar a linha do horizonte em cima do plano, ele também tá tomando essas mesmas decisões. Mas ele imprime isso na tela, ele define isso no papel, não com linhas guias, mas com um personagem que obedece essas regras, essas decisões. E isso é muito incrível. Essa é a absorção dele, do conteúdo. Porque tá aí. O que o Kim Jong-gi tem de mais impressionante pra mim não é lembrar de cabeça os detalhes dos personagens e tal. Isso é muito legal, lógico. O mais interessante é como ele consegue fazer tudo isso em perspectiva, ser coeso e funcionar. Porque ele realmente entende do assunto de uma forma processual muito profunda. E ele entende que cada coisa que ele tá fazendo implica na próxima, que implica na próxima, que implica na próxima. E ele tá treinadíssimo pra executar tudo isso, sem rascunho e sem nada, num traço final, direto na caneta. Certo? É isso que ele faz. Isso é muito interessante. De tanto ver essas aulinhas, que também tem muita aula gratuita dele no YouTube, eu vou linkar aqui, vou fazer uma playlist, vou colocar pra vocês todas as aulas do Kim Jong-gi que eu achei aqui no YouTube gratuita. Eu também tô assistindo todas elas em loop pra ver se me dá uma luz aqui pra entender esse assunto numa dimensão mais profunda. E é isso. É sobre como que o seu processo de desenho informa todas as outras decisões. E a maneira pela qual você faz isso vai ser única, vai ser desenvolvida com o tempo, vai mudar durante o seu processo, né? Tudo isso vai acontecer por aí. Gente, nessa etapa você talvez esteja achando o Batman meio pequeno, a cabeça dele muito grande. Tudo isso tá acontecendo, porque eu tô reparando quais são as minhas maiores dificuldades na hora de representar uma cena com tanta deformação assim, com todo esse tipo de coisa. Especialmente uma cena onde o eixo vertical não é paralelo, retilíneo, né? E aí as coisas que acontecem aí. Mas eu descobri a minha maior dificuldade representando cenas que são plonger nesse tipo de ângulo, nesse tipo de perspectiva, é manter a proporção dos personagens e dos objetos consistente durante toda a imagem. E isso é difícil, não é fácil, normalmente já não é fácil, mas aí ele complica um pouco. E eu percebi que por quê? Eu tô menos acostumado, eu fujo dessas situações, eu não encaro esses problemas, e é isso aí que acontece, né? Então, gente, mais ou menos por aqui era pra onde eu deveria ter terminado essa cena e ficado quieto. Mas eu falei, não, eu vou só colocar uns valores aqui e é aí que o homem se perde, né? O caminho do mal tá por aí, tá no... Não, só são os valores. Aí quando você vê a imagem tá finalizada, você passou 3, 4 horas ali finalizada, né? A imagem tá muito mais avançada e é isso que vocês vão ver aí. Daí em diante, a gente já tomou todas as decisões relevantes sobre ângulos, perspectivas, não sei o quê. Agora é só iluminação, é só refino, é só render e detalhes e alegria. Vida, coração, emoção. Ai, que gostoso, né? Daí em diante, é só um passeio no parque, graças a Deus. Mas é... por quê? Porque é a parte que eu tô mais habituado, mais treinado e mais acostumado. E é justamente sobre isso que eu queria trazer aqui pra vocês. perspectiva, não é um bicho de sete cabeças, ela é um conjunto teórico de perspectiva, não é tão vasto assim, ele é pequeno. Eu acho que se você for pensar assim no conjunto de informação, eu acho que a anatomia, entender toda a complexidade do corpo humano, não na perspectiva médica, mas só na perspectiva artística mesmo, dos planos, dos ângulos, das caixas, sem incluir gestual. Mas só essa ideia de entender o conjunto de informações pra fazer um corpo humano conciso, eu acho que ele é maior do que o conjunto teórico de informações sobre perspectiva. O ângulo, não sei o que, não sei o que, não sei das quantas. O problema é, a perspectiva é sempre mutante, é sempre diferente, o corpo humano tende a ser mais repeteco, né? Mas tudo isso é também muito subjetivo, né? Vai depender do que é mais fácil pra você absorver. Por mais que o assunto seja maior ou menor do que o outro, tudo isso vai estar acontecendo. Mas é isso daí. Gente, mais pra frente vocês vão ver também que eu vou fazer ajustes nessa cena. Assim que eu mostrei também para o meu querido grupo de amigos, de moderadores aí do canal, do canal Brush Rush também, eles já falaram, oh, mini Batman, Guilherme. Eu sei. Eu tenho dificuldade pra manter a proporção dos personagens nesse tipo de ângulo. O que eu vou fazer também, né? Eu acabo colocando o Batman com a mão segurando uma carta, e essa mão segurando uma carta dificulta muito a leitura da tridimensionalidade do resto do corpo dele, diminuindo em perspectiva. E isso eu sinto que me atrapalhou bastante dentro dessa imagem, mas eu acabei que nem mudei essa decisão, porque eu sou teimoso, chato e não sei o que, tudo mais. E esse rosto, sinceramente, eu acho que estava melhor nessa etapa do que como ficou no final. Mas, gente, novamente, a ideia não era finalizar essa imagem, isso aí sou eu só me agradando depois de um estudo difícil, de um processo meio penoso, né? Porque é complicado. E, gente, eu tenho que colocar um trigger warning aqui de gore, hein? Vai ter um pouquinho de sangue aqui nessa cena, pelo amor de Deus. Então, gente, aqui eu já avancei um pouquinho mais na questão de finalização, de refino, de detalhes, né? De dar, ali, mais clareza visual pra tudo que tá acontecendo nessa cena do Darkwing Duck e Batinson na cena de um crime hediondo e horrendo. Eu já tava curtindo bem mais aí tudo que tava acontecendo. E eu tava muito feliz com a sensação geral da imagem. Os dois, né, sendo visualizados ali pra uma câmera que olha os dois de baixo pra cima. A gente tem esse foco, né? É quase como se a tela, a metade de cima da tela tem essa janela vermelha, que é tipo, poxa, tem uma influência maligna, do mal, tensa, que vem de fora e que adentrou a esse ambiente, né? Que o mal está lá fora, aguardando eles. E eles estão aí dentro, né? Nesse enigma, nessa charada. Quem será que matou esse cara? O que será que aconteceu? Nossa, Guilherme, o que será que aconteceu? Quem será que fez isso, Guilherme? Óculos, óculos transparentes, né? Pois é. E aí o detalhe que tava faltando era justamente essa brincadeira com o vermelho, com essas luzes, eu acho que deu uma baita valorizada. Eu falei, quer saber, vamos gastar mais um tempinho aqui, vamos refinar essa imagem e ter alguma coisa legal pra postar e pra trazer aqui pro canal junto com essa reflexão. Gente, essa imagem aí, ela não existe, eu nunca faria essa imagem sem a dimensão conceitual sobre a perspectiva que eu cultivei até hoje, sem a dimensão processual de entender, pô, quais são as minhas etapas, como eu vou fazer pra chegar nessa cena. E aí eu percebi o que o Kim Jong-gi tem que eu não tenho, que é assim, eu creio que num quesito teórico, tem muita coisa que ele sabe que eu não sei, porque eu tava vendo outra aula também e eu tava assim, ah, isso aí eu não sabia não. Mas ele, de longe, o que ele tem muito mais é a dimensão processual. Ele sabe concatenar a lógica da execução do desenho pra que a perspectiva flua, pra que os ângulos sejam consistentes e pra que a imagem faça sentido sem linhas-guia, sem nada, ele faz isso. E eu tô percebendo que tá aí uma missão pra mim, tá aí coisas que eu quero desenvolver, porque eu acho que elas vão me fazer bem, vão fazer bem pro meu processo, vão fazer bem pra o que eu quero. que é conseguir contar e criar imagens que tenham todas essas decisões e poder fazer assim, ó, certo? Com mais fluidez, com mais velocidade. E isso é sobre entender melhor, entender mais. E aí, é aquele esquema. Para correr, temos que andar. E antes de andar, engatinhamos. Então não tenta sair correndo Não cria pra você hoje a fantasia, a ilusão De que você vai assistir uma aula Outra vai fazer um desenho ou outro E agora você sabe perspectiva Você vai vagarosamente, progressivamente Adicionando pedacinhos e pedacinhos Da dimensão conceitual, processual e artística Dentro desse um fundamento Tem todos os outros também pra você colocar junto aí Aí vai ter gestual, ritmo, leitura, storytelling Para lá, para lá, para lá, para lá Todas as outras coisas que tem a ver com composição Que vão estar entrando dentro dessa história Que fazem uma ilustração, uma cena ser interessante Um desenho ser legal E a execução dela ser possível É porque você entende todas essas dimensões Isso vai acontecer com o tempo, devagarinho Com seus esforços específicos Pra atender a cada uma dessas coisas, certo? Então é importante você perceber isso Aquele primeiro estudo que a gente fez aqui Que você viu que foi aquele ensaio pra fazer esse desenho Ele foi um ensaio processual Pra entender Pô, eu sei o conceito Guilherme, você sabe o conceito Por que é difícil desenhar? Porque você não sabe os processos Você não sabe tomar as decisões corretas Você ainda não se habituou a fazer isso Por quê? Porque você fez pouco Você tem que fazer mais Então, gente O que eu posso dizer pra vocês Não caia na armadilha De ignorar pra sempre esse assunto Se é algo que você olha e fala Não, Gui, eu quero fazer do jeito que você tá fazendo Eu quero fazer como o Kim Jong-Gui faz Ó, mestre Gente, aí você tem que encarar o assunto E encarar ele em doses que fazem sentido Na perspectiva correta Tudo na sua... Cada coisa no seu lugar Beleza? Vamos ver como é que ficou esse processo mais pro final Então Aqui, gente, vocês já estão vendo a imagem Com seus detalhes finais O rosto, como eu disse pra vocês Eu acho que tava melhor antes Mas tudo bem Mas aqui tá a minha imagem praticamente finalizada O Batman segurando o papel O Pato ali Você pode ver que o Batman tá um pouco mais alto A cabeça dele agora corta ali O abajur Eu sinto que agora eles estão um pouco Grande demais pra cena Mas não tem problema Eu tô aprendendo também A refinar esse meu processo E entender o que que as coisas acontecem Gente, esse no momento seria uma arte Que ninguém veria, sabe? Seria algo que não estaria aí Pra todo mundo observar Mas eu decidi trazer aqui pra vocês Esse processo mais interno da minha cabeça E eu tenho algumas coisas pra mostrar também pra vocês aqui Que são além desse desenho Vamos lá Isso daqui que vocês estão vendo É O modelo 3D Que eu fiz no final da minha arte Pra comparar Esta imagem aí Este cenário daqui Com o meu desenho E ver O quanto que as minhas intuições Estavam funcionando Uma coisa que eu reparei, gente É aqui, né? Se a gente Mostrar Então tem essa caixa aqui Que é o nosso quarto Talvez a parede possa ser um pouco mais alta Vamos aumentar um pouquinho Essa parede aqui Só pra gente conseguir Visualizar um pouco Aqui as coisas melhor Você pode ver também Que tem umas luzes vazando aqui Mas isso é um problema do modelo Não é da luz de verdade Não seria assim Você pode reparar aqui Como é que seria, né? Tá vendo? A luz da janela Que entra pela janela Ela faria esse padrão Aqui no chão E também Tocaria aqui É parte da mesa Isso é algo que eu não pensei Eu não coloquei na minha imagem Porque eu não consegui Ir tão longe assim Na minha intuição E o desenho Que também, né? Que tá fazendo no chão Ele é um pouco diferente Do que eu fiz Mas ainda assim Eu acho que a minha liberdade Achei que ainda permite A luz, né? Que tipo de desenho Essa luz faria aqui dentro Dentro desse abajur Que essa é uma versão Meio hipotética, né? Que é uma fonte de iluminação Que eu tô colocando aqui Em cima do abajur também Mas, gente Tá aqui, né? Uma representação daquilo E eu tô muito feliz Assim, de perceber que Poxa, o meu nível De entendimento hoje Conceitual sobre perspectiva Processual Foi o suficiente Pra eu conseguir Reproduzir essa cena Com um nível bem sólido Assim, de confiança E que fez sentido, né? A proporção dos personagens É de longe Onde eu mais errei E é aí que eu vou atrás Eu vou tentar entender Como que eu mantenho Proporções de forma realista Como é que eu faço isso Como é que eu expando Esse meu conhecimento Nessa... Porque todo mundo, gente Todo artista que você conhece Todos eles estão Em uma etapa Dentro dessa trajetória Eles têm alguns pontos daqui Alguns pontos de lá Cada um tem uma coisa diferente E no final das contas É esse, gente É... Sou eu tentando aumentar O meu nível base Vamos dizer assim Porque com o uso correto Das ferramentas Que nem um modelo 3D Dentro do Blender Como esse daqui Dá pra gente fazer Muita coisa Dá pra gente chegar Em muito resultado Legal E botar isso aqui Traçar por cima E desenhar a sua cena Dependendo do job Da exigência E do prazo A gente usa Todo tipo de ferramenta Pra chegar mais lá Pra chegar lá No prazo Prazo é prazo Certo? Então eu com certeza Faria isso Se eu tivesse uma demanda Assim Pô, tem que bater Tem que fazer Vamos utilizar todo o apoio Que eu puder Ou é uma imagem Que tem que ficar muito legal Eu tenho um prazo bom Eu também faria uma maquete Assim como O James Gunny Também faz Das suas ilustrações E pinturas Tradicionais Complexas Ele não inventa Tudo na hora também Ele tira imagens Prepara Coleta várias referências Todos podemos escolher Pra cada projeto O nível De preparação De produção De referência Que a gente vai usar Kim Jonghi também fala Desenhar o corpo humano De memória É muito difícil É muito mais fácil Com referência Então Usa referência Mas O quanto que a gente Tá disposto A desenvolver na gente Essas habilidades básicas E reduzir A dependência De outras ferramentas É interessante Pra gente ver Talvez não tenha Um motivo prático Muito bom Talvez tenha O que tenha É a velocidade Você fica muito mais ligeiro Eu vou ter que ser sincero Gente Comigo é um caso De brilho Se você já viu Aquele vídeo Do professor Clóvis de Barros Filho Onde ele fala Sobre brilho É um senso De dever pessoal De atender A uma provocação Do universo Que diz que você Não consegue Eu quero provar Que eu consigo Eu quero chegar lá Eu quero mostrar Que dá E eu vejo o valor Mesmo que não De forma pragmática Mesmo que não De uma forma prática Eu quero ir atrás disso Eu quero me desenvolver Eu quero aprender É isso que eu quero fazer Então Tem aqui Alguns dos estudos Recentes Que eu fiz aqui no papel Com materiais tradicionais Você pode dar uma conferida Aí Várias cabecinhas E aqui atrás Tem alguns Alguns desses São copiados De aulas Do senhor Kim Jong-i Esse cara aqui Esse cara aqui Do meio E essa mulher gato Eles todos são desses Todas as Lolas Bunnies E Veditas São meus E aqui a última imagem Acho que esse papel Acabou aparecendo Aqui na gravação Do vídeo Aqui também tem Mais algumas reflexões E a gente vai Estar tratando Sobre a revisão De perspectiva Na aula da Twitch Para subs Inscritos do canal Pode ser prime Não tem problema Você pode me conferir Lá Nove horas da manhã No sábado Eu vou acordar cedo Eu tenho que pegar O seu café Tirar a lei da vaca E a gente já vai Começar ali A nossa aula de revisão De perspectiva Para a gente conseguir Chegar no assunto De desenhar o corpo humano Porque gente Não dá Sem esses fundamentos Básicos do desenho Não dá Você precisa pelo menos Do mínimo Para você ir progressivamente Enquanto sua jornada acontece Ir aumentando cada vez mais O seu nível de compreensão Conceitual Processual E artístico Eu estou usando essa definição Porque eu inventei Eu fui pegar água Eu inventei esse negócio Porque para mim faz sentido Gente Se fez sentido para você Se esse vídeo foi legal Foi útil Foi interessante Deixa para mim aqui Um like no vídeo Um comentário Falando que você gostou Tem algum outro assunto Que você quer que o Guilherme Comente aqui no canal Deixa aí para mim Gente Muito obrigado A gente se vê em breve Valeu Falou O que você quer que o Guilherme